Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com o senador Plínio Valério e vamos falar sobre vários assuntos. O principal, nós o convidamos para essa entrevista, para falar sobre cotas raciais no serviço público federal. O senador Plínio Valério está com uma emenda a um projeto de lei do senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim é senador pelo Rio Grande do Sul e ele tem uma proposta de emenda a esse projeto de lei do senador Paulo Paim. É para a criação de cotas raciais no serviço público. Senador, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Bom dia, bom dia, Zacarias. Prazer estar de volta aqui contigo. E antes de começar o programa, matando saudade e relembrando dos velhos tempos. Um prazer estar aqui. Senador, sobre essas cotas, essa proposta de criação de cotas raciais, queria que o senhor explicasse aqui para o internauta, porque as pessoas não entendem muito bem sobre isso. E é que o senhor falasse sobre isso, desde o início. Como é que surgiu essa ideia, essa coisa toda? A luta tem sido grande. Na realidade, o projeto do Paim prorroga a validade das cotas raciais, que na realidade só inclui os negros. Só inclui os negros. Os pardos ficam de fora, ficaram de fora. E a nossa luta é para colocar os pardos. O que é? É reservando das vagas no serviço público, nos concursos, etc., 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 30%. Aí eles criam uma banca, e essa banca, que tem um nome esquisito, é que é o problema. Porque a banca é composta por algumas pessoas pinçadas, propositadamente, para dizer, Carilho, se você é pardo, se você é negro. Se você se declara pardo, está ferrado. Porque a lei não prevê cota para os pardos. E eles duvidam e começam a duvidar muito de você ser pardo ou não. Quando você se declara negro, a coisa vai boa. Então, eles se sentiam fora, você se declarar negro. O IBGE fez isso, exterminando, não colocando os mestiços, que são os pardos. E agora eles estão complementando e aniquilando e exterminando mesmo. Não é exagero, não. Exterminando essa etnia, essa raça dos pardos. O que é que a gente quer? Que o projeto do país permaneça beneficiando os negros. Eu acho que é salutar, eu acho que é um ato de justiça com os negros. Mas você não pode ser justo praticando injustiça com os pardos. O que é que a gente quer na nossa emenda? E a batalha está grande, viu? Porque todo o governo, Carilho, está envolvido para não deixar a nossa emenda passar. O que é que a gente quer? Colocar os pardos. Tem outras mudanças, mas que a gente até aceita eles não aceitarem. Mas a gente tem que colocar, sim, o termo pardos também nessa lei das cotas. Mas, senador, como é que se vai definir o pardo? Ele se autodeclara pardo? Se autodeclara pardo. Hoje está assim, é questão de autodeclaração. Você se diz pardo, você se diz indígena, você se diz negro. O problema é que predomina nessas bancas pessoas voltadas a fazer justiça aos negros. Isso que, repito, é salutar e é benéfico. Eu acho que o Desli esteve aqui contigo, explicou, o Desli tinha essa luta delas. A minha luta é no legislativo, incluir os pardos. Então, você está vendo pipocar problemas de São Paulo, aqui mesmo, na UFAM, na UEA, também acho que tem problemas. Quando a pessoa se diz pardo, eles temem que a pessoa não é pardo. Eles querem que se diga, eles querem obrigar você a dizer negro. Então, você teria todo o respaldo. A briga mesmo com a Rio Nossa é essa, é colocar os pardos de volta ao lugar onde eles merecem, nunca deveriam ter saído, igual com os negros. Todos nós somos pardos, nós somos descendentes, nós somos mestiços. Não tem amazonense aqui puro, que seja de uma raça, casou, casou com a mesma raça, não tem isso. Então, essa banca aqui é o problema. Você pode ver, está na revista, está nos problemas, constantemente esse problema. Neguinho passa na cota, passa no vestibular e quando vai para a entrevista, aí a mesa olha para você e diz, não, você não. Você não é negro, você não é pardo. Ela que diz, é na declaração. Eles que se autam, autam ou não, eles têm esse poder, porque a lei permite e manda criar essa mesa, essa banca que vai julgar mesmo. Esse tipo de problema ocorreu recentemente aqui, com a banca da UFAM. Da UFAM, São Paulo, Campinas, está acontecendo no Brasil, estou indo na Bahia, está acontecendo no Brasil, estou indo na Bahia, está acontecendo, é importante. A gente já tem um movimento muito bom, a gente conseguiu tirar o projeto. Primeiro, eu negociei com o Paim e não consegui, todo o ministério foi lá, a gente acabou não emplacando a emenda no projeto do Paim. Aí veio o parecer do Humberto Costa, que piora, e criou uma série de outras vantagens lá, só para os negros. E, repito, não adianta querer dizer que eu sou contra os negros, não sou. Sou favorável, voto, apoio 100%. Eu só quero é colocar os pardos também nesse sistema e nessa lei. Aí o líder da oposição, o Roberto Marinho, o Rogério Marinho, pediu para que a gente não vote o parecer do Humberto Costa e traga de volta o projeto do Paim, que é mais ameno. Aí veio, a gente conseguiu adiar uma semana, veio agora a Semana Santa, veio outra, a gente está ganhando tempo para que possamos nos articular e derrubar esse parecer do Humberto Costa e aprovar a minha emenda, fazendo justiça aos pardos. Vamos falar de outro assunto, CPI das ONGs, na qual o senhor foi presidente, o relatório concluído. O que deu realmente a CPI das ONGs? Eu vou te passar aqui o relatório da CPI das ONGs, está bom? Você vai ter a oportunidade de um dia, uma viagem agora. Eu sei que você vai em Itamaraty, sábado, estamos na viagem. Três horas de viagem, três horas de avião. A gente vai em Itamaraty, já anunciamos isso, distribuí 200 cestas de alimento. O pessoal de Itamaraty pedindo para ele ir lá. Eu vou lá para conversar com o povo de Itamaraty. Você vai encontrar aqui, por exemplo, eu abri por acaso, interferência nas políticas públicas brasileiras, impactos negativos sobre a região amazônica, autonomia limitada de organizações. Aqui está o nosso relatório que eu te passo, está bom, Carreiro? Eu vou ficar uma hora dessa. Muito obrigado, vou dar uma olhada. Porque quando você faz CPI neste país, a pessoa pensa, a CPI arrebenta, manda prender, chama de mentiroso, manda a polícia escoltar. CPI não é para isso. Tem poder de polícia, mas não é para isso. É para investigar, apurar. Isso nós fizemos. E mandar o relatório para as autoridades competentes, principalmente para a Procuradoria Geral da União. A gente tem que mandar para eles, a gente envia para que eles tomem as providências. Lá, a gente detecta e investiga. Por exemplo, está no relatório. Você vai encontrar ONGs ambientalistas. Nós investigamos seis ONGs ambientalistas. Uma delas, a famosa Fundação Amazônia, sustentável, a FAES, a FAES de Conta, que a FAES de Conta arrecadou quase 500 milhões de reais na prestação de conta deles. A gente sabe que por baixo plano foi muito mais. Então, seis ONGs que nós levamos para investigar, Caril, arrecadaram 3 bilhões e 100 milhões de reais. Seis ONGs. Essa fundação, o que é essa fundação? Essa fundação foi criada na época do governo Eduardo Braga, que foi sacado o secretário do Meio Ambiente da época para ser o gestor dessa fundação. E hoje eles vão crescendo. Hoje ele é referência internacional, enganando, vendendo ilusão no mundo inteiro. Eles pegam o dinheiro do Fundo Amazônia, escolhem um nicho, um nichozinho pequenininho, onde eles dão toda a assistência, fazem vídeos daquilo, divulgam aquilo, e lá fora o pessoal pensa que é verdade. Ou seja, aquilo ali é verdade, mas ela é 0,000000% de toda a Amazônia. E eles pegam o dinheiro, gastam entre si, e o que eles fazem chegar na ponta é para denegrir a imagem do brasileiro, do Amazônia. Sempre pregando que a gente não faz serviço, que a gente não sabe fazer, que o poder público não faz. Agora, tudo isso, mas comunado com o serviço público brasileiro. IBAMA, ICMBio e FUNAI. Existe uma relação promíscua entre eles. O Carril é do Instituto Social Ambiental, do ISA, que é o grande mentor. O Plínio está na FUNAI. Aí, de repente, no outro governo, o Carril vai para a FUNAI e o Plínio para a ONG. E assim eles estão há 40 e poucos anos. Quer dizer, é uma quadrilha, na verdade. Mas é internacional, Carril. Não é uma coisinha que você possa combater, apontar e dizer, atingiu. É internacional. É uma agenda global bancada por um fundo bilionário em dólar, composto por Mitsubishi, Ford, o Reino da Inglaterra, Fundação Moria. Só o pessoal que tem dinheiro no zinco, no alumínio, no gás, no petróleo. O que eles fazem, ganham dinheiro, mandam para impedir que nós façamos isso, que nós possamos explorar o nosso petróleo. Por isso você vê o Greenpeace aqui, impedindo o petróleo ali na costa do Amapá, que fica longe da Foz do Amazônia, 540 quilômetros. E atravessou na guiana, estão explorando o petróleo, porque lá já é o francês que manda. Então, é tudo, eles fizeram tudo e não querem que nós façamos nada. Então, só resumindo. A grande conclusão, óbvia, que está no oficial, é de que os governos internacionais financiam essas ONGs para isolar a Amazônia, para tornar a Amazônia um celeiro mundial para eles, gerações deles. A BR-319 entra nisso. Eles não permitem exatamente também por isso, para que nós não possamos desenvolver. Senador, esse dinheirama todo aqui entra nas contas das ONGs, e o nosso povo aí abandonado, não vê um centavo. O nosso povo, o povo do interior, não vê um centavo desse dinheiro. Eu tenho ido, Caril, das minhas emendas parlamentares, que é provenido do dinheiro de vocês, nosso, que a gente paga imposto, recolhe taxa, não é favor nenhum. Eu tenho também destinado aos indígenas. Já chegamos a um montante de 9,8 milhões ajudando os indígenas como canoa de alumínio, motor rabeta, picape, caminhão, trator, UBS, eles querem tudo o que nós temos e possamos ter. E eles não têm nada, Caril, eles não têm água potável, eles não têm transporte para colher castanha, eles não têm renda. Quem tem renda de uma aldeia que eu fui agora aqui, Garapé-Açu, no Altase, ele vive da castanha. Três meses da castanha, os outros meses não têm nada para fazer. Então a gente está aqui, fui levar Starlink para eles, fui levar internet para eles, a gente tem trabalhado sim. As ONGs não fazem isso, o dinheiro que elas gastam é para fazer a cabeça de meia dúzia para dizer que eles estão felizes, estão cuidando da Amazônia. Então você tem meia dúzia aqui e o resto todinho lá dentro, como se fosse uma barreira. Eles treinam esses índios aqui, mas lá dentro tem todo mundo revoltado e necessitado. E a CPI foi lá dentro. Fizemos diligência em Paria e Cachoeira, fizemos diligência no Acre, fizemos diligência no Mato Grosso e a gente pôde mostrar. Os índios tutelados, pelas ONGs, são paupérrios, beirando a miséria. Os não tutelados são ricos, porque é trabalho, eles desenvolvem. Senador, vamos falar de política local. O senhor é do PSDB e a gente sabe que houve algumas rúzgas com o senador Arthur Vigílio, aquele negócio todo. E se o Arthur Vigílio, como é que está a sua relação com ele, com o tu neto? Acabou ali a relação com o Arthur, acabou naquele momento, a gente vê até na entrevista com você, a gente acabou num momento em que o fio da navalha, a fronteira do relacionamento foi invadida. Quando ele citou a minha família, ali morreu tudo, ali a gente não tem nenhum relacionamento, nada contra, nada, não tenho nada a falar mal de Arthur, a elogiar, nada. Simplesmente a gente não tem mais nenhum relacionamento. Que ele fique na dele, eu fico na minha, que é que um reclame do outro, que ninguém fale mal do outro, não tem por quê. Para mim não tem nada, eu não falo mal do Arthur, não tenho mágoa, mas não quero ter mais relacionamento com ele, não. O senhor apoia aqui para a prefeita? A nossa federação é composta pelos partidos Cidadania e PSDB. A federação é um casamento, os partidos se juntam, nos juram fidelidade e assinam papel por quatro anos. E nós estamos com o Cidadania, que tem o Amon como candidato. Então, o nosso candidato, o candidato da federação é o Amon. O senhor acha, quer dizer, a pergunta é meio imbecil, porque o senhor acha que o Amon tem chances reais de se eleger? Tem, reais. Você disse que era meio imbecil, porque é claro que o senhor está com ele e acredita na eleição dele. Mas eu tenho visto as pesquisas, não só do Amon, mas pesquisas também de governo, qualquer pesquisa do Amon, ele passa do Davi Almeida. Agora, é um percentual que garante o segundo turno. E a gente precisa de um percentual também de desenvolver uma política que nos permita, no segundo turno, ter essa gota d'água para transbordar. Agora, se você perguntar, mas você acredita que será um bom prefeito? Eu pensei que a pergunta fosse essa, né? Que ele vai ganhar a eleição, vai para o segundo turno, eu não tenho dúvida. E eu vou sim estar participando da campanha. A vantagem do Amon, além desse eleitorado que vai votar nele, garantindo ele para o segundo turno, ele é uma mudança, traz esperança. Toda mudança traz esperança. Se a gente não está satisfeito com o que está aí, quem está satisfeito vota, quem não está vai ter que tentar mudar. E essa é a mudança que a gente acredita. Agora, é claro que, nessa viagem, o Amon tem que se cercar de pessoas experientes, de pessoas sensatas que não permitam, no bom sentido, que ele extrapole. O Amon tem 23 anos, eu tenho neto de 23 anos. Então, é natural, a juventude, essas coisas. Nós estamos lá, conversando bastante e vamos para a campanha assim. Eu acho que já estou quase que posto já os candidatos, três, quatro candidatos. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, Carreiro, de que o Amon vai para o segundo turno. A nossa opinião aqui é que o Amon está preparado para governar Manaus? Foi isso que eu te falei para você me perguntar isso. Pensa bem, ninguém está preparado para aquilo, para governar Manaus. Manaus é complicadíssimo. Há 23 anos. Sim, mas se for pela idade, é pelo trâmite mesmo da experiência, se ou não. É por isso que eu te digo. O Amon tem que encontrar um vice-prefeito que seja experiente, que tenha passado por infrações públicas. Não precisa ser político de mandato, mas experiente para dar garantia. O Amon está aqui, mas é inexperiente, é novo. Não, mas o vice é um cara experiente. O Amon é novo, vai fazer besteira. Quem não faz? Tem o vice dele? Não tem. O vice, em uma campanha política, Carril, é de bom alvitre, essa palavra é bonita. É um clichê. É que seja escolhido já perto da convenção. A busca de união, se bem que acho que não virão partidos mais para a nossa coligação. Mas a gente tem que aguentar. Agora, tem que ser obrigatoriamente uma pessoa experiente. Não tenha dúvida disso. Não pode ser vice, seja homem, seja mulher, que não tenha experiência no serviço público, porque nós precisamos dar ao Amon essa segurança de que alguém no serviço público vai estar ao lado dele. A avaliação que o senhor faz da administração do Davi Almeida? Eu tenho evitado criticar, não porque me dou com o Davi, se seja amigo dele, é porque é mais um assunto local, em termos de município. Mas eu acho que ele está intermediário. Eu não vejo oito e nem oitenta. Eu não vejo esses oitenta que eles falam e nem o oito que a turma da oposição fala. Eu acho que ele está ali na média, ou seja, não acrescentou nada. E o Roberto Cidade, candidato a... Qual é que é candidato a prefeito? Eu achei, até ontem, e continuo achando um pouco, que o Roberto Cidade não seria candidato. Eu achei que o Roberto entrou no jogo para que o governador dissesse ao prefeito, ó, se não quer, tem quem queira. Tem quem queira. Me parece que o prefeito não quis. E o prefeito não querendo, ou não deixando, ou não permitindo que o governador aponte o vice, aí sim, a candidatura vinga. Mas no dia em que o prefeito topar, escolher, aceitar o vice dito pelo governador, acaba a candidatura dele. Mas é mais uma candidatura posta, não é novidade, né, porque já é presidente da Assembleia. E nesse caso seriam quatro candidatos. Mas eu acho que a candidatura dele ainda está pendurada. Até o dia 6, né, a definição, né? Eu acho que está pendurada, sim. Está pendurada nesse acordo. Se tem ou não tem acordo entre o Davi e o Wilson. Porque o Wilson é candidato, vai ser candidato a senador. O Tadeu, que é o vice-governador, vai ficar no governo. E aliado, é indicado do Davi Almeida. Seria meio... Seria uma imprudência, digamos assim, do Wilson sair brigado com o Davi, sair candidato a senador. Exatamente, é o tabuleiro. Essa leitura que você faz, ela é a leitura perfeita. As pessoas normalmente só pensam, ah, mas pode fazer isso aqui? Tem negociação lá? Não. A leitura é essa. Se o Wilson quiser ser candidato ao Senado, vai ter que renunciar. Para ele renunciar e deixar um governador que não goste dele, vai fracassar. Vai fracassar. Então, se eu for candidato à reeleição, terei o Wilson e o Eduardo como adversários, que para mim não é nem a novidade. Eu estou trabalhando, 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 e lá no final vão julgar. Então, eu acho que tem muita, como diziam os jogadores de futebol antigamente, tem muita água para rolar embaixo da ponte. Eu acho que não é assim dizer, eu quero, eu vou, eu ganho. E depois mesmo que saia e deixe o vice, remorto, reimposto. É uma outra questão que eu já refleti sobre isso. O Wilson pode sair, obrigado, quer dizer, não sair com o Davi, não de calvície. E deixar lá o Tadeu, o Tadeu vai assumir, porque o Wilson e o Roberto Cidade estão montados na grana. É muita gente, estão montados na grana. Isso é indiscutível. Então, o Wilson pode apostar no fato de estar com muita grana para gastar na campanha, que isso é suficiente para ele se eleger senador. Olha, vocês estão olhando aqui, você me conhece, Caio, a gente trabalhou um tempo junto. Vocês estão olhando para um senador da República. E, modéstia a parte, um dos bons senadores. Se dinheiro resolvesse, eu não seria senador. Eu não seria senador. Então, o dinheiro é importante para a sua estrutura. Mas Manaus, falando da municipal, Manaus tem um perfil totalmente diferente. Está aí o Amon como favorito. O Davi ganhou do pessoal do governo. Então, Manaus, eu ganhei a eleição em Manaus. Eu fui eleito em Manaus. 635 mil votos em Manaus, dos 835 mil que eu tive. Então, não conta o dinheiro, conta, mas não resolve. Não adianta. Até porque, agora, com rede social, com essas coisas, você vai poder vigiar e denunciar. E outra coisa, generalizando, não fulanizando. Normalmente, essas pessoas, quando juntam muito dinheiro, chegam lá e pensam que o dinheiro foi fruto do trabalho. Aí, começam a economizar. Então, o dinheiro não resolve, Caio. O dinheiro ajuda. Ele te dá a estrutura para ir no interior. A voz da experiência falando. Eu sou eleito sem dinheiro, gente. Então, não posso dizer que o dinheiro resolve. O dinheiro ajuda a estrutura, a você ter avião para viajar. Mas você tem limite também. Onde é que esse pessoal vai gastar X milhões se ele não tem dizer de onde arrecadou? Os doadores são limitados para dar. Mas a gente sabe que isso existe. A gente sabe. Mas hoje, por exemplo, essa loucura que estão fazendo lá em Ronepé de chegar com botijão de gás, com geladeira, para doar agora, antecipando a campanha. Está tudo registrado para, na época, ir para a justiça e derrubar. Então, hoje, você não faz nada escondido mais. Agora, dinheiro, porque também, eu estou falando muito, muito de Manaus. Mas esse pessoal que a gente atinge, você está atingindo agora, pela rede social, é um pessoal que não se deixa comprar mais, Caio. Não adianta chegar com dinheiro. Não adianta chegar com dinheiro. Você vai ver a debandada quando o Wilson Lima renunciar. A debandada de prefeito. Então, é natural, é normal isso tudo. Eu não tenho medo de enfrentar a gente com dinheiro. Não tenho medo mesmo. Ah, tem muito dinheiro. Não tem problema nenhum. A gente tem sempre a parte da população. É só você pensar, cara. Eu sou o senador mais votado do Amazonas. Uma votação histórica em Manaus. Você tem que gastar. Tem que ter para a água, para a gasolina, para ir nos barras e tudo. Mas, fora isso, dinheiro conta, mas não resolve. Quem está pensando que dinheiro resolve, vai se dar mal. É. Aguardemos, aguardemos, aguardemos. Mas vamos ver. Como o senhor disse, se elegeu sem dinheiro. E aí, outra coisa, Manaus está mais politizada. Sim, Manaus não está... Infinitamente mais politizada. Olha, vamos lá. Você tem dinheiro em Manaus. Eu nem sei em quanto bairro tem em Manaus. Já me perdi. Mas vamos só chutar. Só para ver. Você tem, hipoteticamente, 100 bairros em Manaus. Aí você tem dinheiro para entrar em um bairro. É um dinheirão. Estou falando do dinheiro para comprar. Aí você entra em outro bairro, chega em 10, você está liso. Mas vai em 100 bairros. Então, Manaus não conta. Tem essa camada pensante, que escolhe quem vota e acabou. Esse não se vende. E essa camada, no meu caso, é suficiente para me eleger. É a que pensa, que vota, que gosta, que acompanha, que critica, que elogia. Essa é suficiente. Agora, o dinheiro conta, mas não é mais assinar um carril. Com certeza, com a rede social, não é assinar. Você compra. Você prejudica uma campanha. O carril é candidato no município, com o João. Aí eu quero prejudicar o carril, vou lá e compro 10 pessoas que estão com o carril. Aí, nesse caso, conta. Mas é local, é localizada, é setorizada. Não é o universo. No universo, você não chega e não compra. Quando ela é uma eleição proporcional, você desgasta o seu adversário, vai comprando o cabo eleitoral dele. Quando é majoritário, o povo é que escolhe. Não tem jeito. Majoritário, o povo escolhe. E Manaus escolhe sempre alguém do outro lado. Não necessariamente oposição, mas sempre alguém do outro lado de quem está no poder. Senador Plínio Valério, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. É sempre legal a gente bater papo e rever, se reencontrar. Lembrar. O Plínio, pessoal, o Plínio e o Dicica foram donos de dois jornais aqui, o Jornal Povo do Amazonas e o Jornal Notícias do Povo. Eu trabalhei com eles, cheguei ao cargo máximo no jornal, que é editor geral. E nós somos amigos desde então. O tempo... O Shakespeare falava uma coisa, em um texto dele, ele fala uma coisa, que as verdadeiras amizades continuam crescendo, mesmo à distância. A distância não separa corações. Não separa corações nem mentes. A gente tem amizade permanente. E brincando, pelo outro lado, quando vejo as tuas inserções, as tuas gravações, os teus vídeos, eu digo, Carril, não esquece que eu sou teu amigo. Eu vim aqui renovar os nossos protestos. De estima, de consideração. De consideração. Mas é um prazer enorme estar aqui, Carril. Eu vibro com o teu sucesso, ao contrário de alguns que invejam, não é quem chega no posto. Pelo contrário, eu fico feliz quando vejo alguém meu amigo blindar, está se destacando na área que atua, seja qual área for, porque é muito lamentável a gente, por exemplo, eu como senador da República, uma crítica assim, bem, aquelas críticas assim, aquele desabafo, a gente olha, cara, mas o cara é meu amigo, foi meu amigo na faculdade, foi meu amigo no jornal, e acha que eu sou tudo isso de ruim. Essas coisas às vezes tocam na gente. E eu fico feliz quando vejo alguém que me dá o sucesso. Obrigado, viu, Carril. Me chame sempre, sempre estarei. Temos essa luta aí de colocar os pardos no seu devido lugar. e vamos continuar com ela. Temos muitas lutas, Carril. Hoje, o seu amigo aqui, a gente dá muitas entrevistas lá fora, mas muito. Vai desde a Veja, agora já tem até a Folha também, rádios de municípios do interior de Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, eles me consideram já um senador nacional. Na realidade, eu sou um senador republicano, mas falou Amazônia e República, eu fico com a Amazônia sempre. Nossa bandeira, 319, que vai sair. Eu acho que em 2027 ela sai sim, começa a ser asfaltada. A nossa luta é nosso dever. E obrigado ao povo amazonense por ter me dado essa missão prazerosa, que é defender o Amazônia. Pessoal, bom dia. Até a próxima.